Olá pessoal, tudo bom? Gente, que saudade de vocês! Eu fiquei uma semaninha aí ausente, não consegui fazer vídeo, estava uma loucura! Muitos projetos, muitas coisas, eu não tinha tempo, mas voltei! Você que sentiu minha falta, calma, enxugue suas lágrimas que eu voltei para ensinar mais coisas para vocês sobre Libras. Muito obrigada às pessoas que falaram, que sentiram minha falta, que falaram para mim. Fiquei muito feliz, fiquei honrada por saber que estou ajudando de alguma forma, incentivando vocês a aprender Libras. Palmas! Então, vocês esqueceram? Não esqueceram de nada, né? Vocês lembram aí? Está anotado no caderninho tudo? Espero que sim, porque senão a gente vai se falar. Hoje nós vamos aprender os dias da semana, tudo bem? Nós já aprendemos sobre família, sobre cumprimentos e agora é os dias da semana. Marquei um pouquinho, tudo bem. Vamos lá! Segunda-feira. Vai pegar aqui o número 2 e colocar aqui na testa. Segunda-feira. Segunda. Terça-feira. Terça-feira. Acrescenta um dedo. Terça. Terça-feira. Quarta-feira. Meu Deus, e agora? Acrescenta mais um dedo. Quatro. Quarta-feira. Quinta-feira. E agora? Vocês lembram do número de 1 a 5? É o número 5, ó. Pega aqui, ó, o número 5 e vai colocar quinta-feira. Sexta-feira. Aqui, ó. Sexta-feira. Então, vamos lá. Segunda. Terça. Quarta. Quinta. Quinta. Sexta. É sempre bom dar uma batidinha, tá? Então, toda vez que eu faço segunda, bate duas vezes. Terça, dá uma batidinha. Quarta. Quinta. E sexta, ó. Sexta, duas vezes. Sábado. Aqui, ó. Abre e fecha. Bem aqui na boca. Ué, mas não é o mesmo sinal de laranja? Como assim? Calma, gente. O que vai mudar na Libras é o contexto. Dependendo do contexto, vai ser sábado. Dependendo do contexto, vai ser laranja. Hoje, nós estamos falando de sábado. Então, sábado. Tá? E domingo, configuração de mão em D. E vai fazer assim, ó. Domingo. Bom? Conseguiram? Novamente, mais uma vez. Segunda. Terça. Quarta. Quarta. Quinta. Sexta. Sábado. E domingo. Parabéns! Gente, muito obrigada. Espero que vocês tenham aprendido. Alguma dúvida, me manda um e-mail. Me manda o ato. Me manda carta. Me manda qualquer coisa. Que eu vou conseguir. Que eu vou fazer de tudo pra poder ajudar vocês. Tá bom? Muito obrigada. E não se esqueça de se inscrever no meu canal. Por favor, meu. Se inscreva no meu canal. Sabe? Me sigam. Me sigam. Por favor. Tá bom? Beijos. Tchau. 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 Obrigado.